Salve, galera! Douglas Bulletler é com o primeiro vídeo aí do canal, tá? De The Shelter Survivor. A gente vai clicar aqui pra ver. É... Que é isso, né, mano? Eu tô bem... Comecei o jogo agora, tá, galera? Vamos ver aí. Tá, é um guio. Tá, beleza, tá, galera? Aqui é o craft, né, pra gente pegar comida, skills, pra gente sobreviver aqui, né, nesse mundo aqui. Muito bem, Anderson, tá? É, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Vamos clicar, vamos... É, no começo é assim, tá, galera? Vamos fazer o que ele tá pedindo aí. Show de bola. Beleza. De novo. Ah, agora tem a setinha aqui, tá, galera? Caramba, mano. Tem algum monstro aqui, mano? É que eu tô sem arma, né, pelo que eu tô vendo. Ah, tem coisas aqui pra gente, mas vamos seguir essa seta? Aí. Ali é a nossa base. Marcar aqui, pegar, no caso. Aqui, nossa. Beleza, então. Já conseguimos aqui algumas coisas. Tá. Vamos fechar isso aqui, então. Mano, dó... Eu vim aqui pra frente de novo, velho. Pera aí. Tá, vamos pegar essas coisas aqui, então. Ah, gente, precisa de uma picareta, né? Mas a gente vai ter que fazer essas coisas aqui. Eu não gostei disso aqui do jogo ficar barrando a gente, não, viu? Deixa eu ver aqui. Obtenho materiais, tá? Beleza, já dá pra gente fazer? Vamos pegar mais aqui. Tá, cadê? Vamos lá no... Ver se a gente já consegue. Já, vamos craftar isso aqui. Dá pra gente fazer isso aqui também? Não. Beleza, tá, galera? Agora já tem o machado, estouro, tá? Mano, esse jogo é muito louco, velho. Tô gostando também, viu? Comentem aí, tá, galera? Eu vi que tem pouco vídeo aí no YouTube, tá? Desse jogo. Então, vou tentar trazer aí bastante, tá, galera? Ih, amor de Deus. Beleza, acho que vamos pegar só mais essa daqui. A gente precisa... Deixa eu ver, tem que clicar no cachorro? Qual que é? Pra gente ver como é que faz, tá? Tejam umas frutinhas aqui. Vamos voltar lá pra base. Caramba! Nossa, mano, tem zumbi aqui na nossa base. Então, deixa eu já abrir o inventário. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra eu me defender, tá? Não, não tem. Não tem nenhuma... Nada aqui pra gente se defender. Então, deixa eu... É consertar isso aqui, ó. Beleza. A gente tem que clicar ali, tá? Eu acabei de fazer isso, retardado. Beleza. Aí, estouro. Tem zumbi ali, mano. Tem que tomar cuidado, tá? Eu tô sem nenhuma arma aqui. Já vou acertar aqui também. Caramba, da hora, hein, mano? É um local bem grande aqui, velho. Cadê? Vamos aqui agora. Será que a gente tem madeira suficiente? Acredito que sim, tá? Tem set ali. Vou fechar esse quadrado todo aqui, porque aí a gente fica protegido, né? E esses aqui dá pra gente consertar também agora? Não, não dá. A gente precisa de material, tá? Então, fechar aqui. Creio que esses aqui também é a mesma coisa, tá? A gente vai precisar de material. Ah, material também. Deixa eu clicar aqui em configurações. Deixa eu ver as linguagens que tem aqui, tá? Acho que só tem essas três. Esse mesmo. Beleza, então. Esse baú aqui dá pra gente consertar ele? Não, a gente precisa também de duas madeiras, duas taubas ali, tá? Tem essa portinha aqui também. Já vamos consertar. Show de bola. Deixa eu ir meio que agachado aqui. Ai, caramba. Eles ficam andando, mano. É, zumbi mesmo. Eu não vou me arriscar a ir lá agora não, né? Porque eu preciso de alguma arma. Então, vou ver por aqui. Que eu consigo, tá? Vamos dar uma olhada nos crafts aqui. Beleza. A gente precisa desse daqui pelo menos, tá? Então, já tem. Vamos craftar. Deixa eu ver a mochila. A gente precisa de um de pano. Beleza, tá, galera? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu equipar já esse aqui. Aqui. Vamos ver se a gente já consegue bater de frente com algum zumbi ali, hein, mano? Vamos ver. Espera aí. Vamos pra cá. Caramba, mano. Mas pra cá tem bastante. Eu acho que... A gente precisa de comida primeiro, né? Deixa eu dar uma olhadinha nele. Esse bem de perto. Nossa, mano. Ele tá bugadaço. Será que dá pra gente chegar a sorrateiro? Beleza. Ah, são fraquinhos, tá, galera? Eu pensei que é fraquinho. Vamos ver se ele droppou alguma coisa. Ah, não. Aqui é a antena. A gente vai... Ai, caramba. Deixa eu tentar pegar ele sorrateiro. Olha lá. Já era. Não, foi só ainda... Nossa, mano. Vamos ver aqui. Vamos pegar. Ah, tá. Vamos pegar tudo. Tem um outro vindo aqui. Vamos já eliminar ele. Olha, parece que ele viu a gente, hein. Não viu, não. Então é pancada nele, tá? Toma. Toma. Não dá nem tempo. Show de bola, tá? Pega aqui. Esse outro aqui também. Cadê? Já vamos já eliminar todos esses zumbis daqui, que a gente tá com 100 de vida. Que estouro. A gente já upa alguns níveis, né? Beleza. São duas, né? Que a gente vai precisar. Nossa arma ainda é fraca, tá, galera? Jogar bastante aí pra poder pegar bastante habilidade aqui, tá? Mano, a jogabilidade, o esquema do jogo é sensacional, tá? Gostei. Nossa. Mano, na moral, acho que eu não vou enfrentar aqueles ali agora não, tá? Caramba, isso é na nossa base, hein, mano? Quantos zumbis, assim, na nossa base. O que é isso aqui? Caramba, mano. Que legal, mano. Que legal, tá, galera? Deixa eu ver aqui. Esses outros aqui. Ah, são aqueles... Aqueles, digamos, fraquinhos. Ah, esse aqui viu a gente. Ai, caramba. Era pra ter visto. Beleza. Eliminado. Vou pegar aqui esses itens dele. Vou pegar o máximo de coisa que a gente conseguir, tá? Tem um baú aqui. Ah, é pra gente levar. Peraí, eu vou colocar dentro da base, né? Eu não sei o que é, mas vamos colocar dentro da base aqui, tá? Depois eu vou ver o que é isso aqui, tá, galera? Deixa aqui dentro da base por enquanto. Então vamos atrás de mais zumbis aqui, tá? Mano, deixa eu ver quantos de energia... Esses dois aqui tem. Nossa, eles tem 100, hein? Ó, vamos atrás dos outros zumbis ali. Qualquer coisa eu vou ali, bato nele e saio correndo, tá? Vamos dar uma explorada por aqui. Esses zumbis aqui a gente já viu que é fraquinho. Eles são de boa, tá? De eliminar esses aqui. Eu quero... Nossa, mas esse aqui demorou mais, velho, pra gente eliminar ele. O cachorro... A gente precisa, eu acho que, dar alimento pra ele, tá, galera? Deixa eu sair dessa zona aqui. Os zumbis, eles... Estão vindo aqui. Deixa eu ver como é que faz comida aqui, no caso, pro cachorro. Onde que a gente vê? Ah, tem as coisas aqui que a gente precisa. Tá, beleza, então. Provavelmente a gente matando, hein, né? Eliminando. Tem algum mapa, assim, pra gente poder tá saindo? Deixa eu ir até lá embaixo. Ou é só essa parte aqui mesmo e a gente vai andando, né? Conforme aí o... Você tem mais alguma coisa aí fora do mapa, tá, galera? É, precisa construir. É, galera. Até tem, mas só que a gente precisa construir, tá? Deixa eu ver isso aqui. É assim? Pegar? Tá bom. Pegamos, ganhamos as bandagens. Ah, o primeiro dia. Segundo. No sétimo dia a gente ganha uma K, tá, galera? Que estouro, hein? Era bem disso que a gente estava precisando. Então, não veio pra cá. Deixou em mensagens. Cadê? Beleza. Pegamos. Cheio de bola. Hum, cachorrinho aqui, tá, galera? É, vamos colocar aqui agora. Cadê? Não veio o item pra cá. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá? As bandagens já foram adicionadas. Vamos tentar eliminar aqueles dois lá agora. Deixa eu só ver se o craft aqui se me liberou alguma coisa melhor que isso, tá? É, não tem. Não tem nada. Vamos lá tentar eliminar aqueles dois ali. Pelo que eu vi, é isso, tá? O esquema do jogo, tá, galera? Caramba, mano. Tem um... Tem três ali, velho. Aí também não, né? Aí também não. Deixa eu comer uma frutinha aqui. Eu vou bater de frente com aqueles dois lá, hein, mano? Depois eu vou pra dentro da base, sei lá. Vamos ver quanto que eles dão de porrada. Eita, pega. Tá, vamos ver. Nossa, tira muito de dano. Deixa eu entrar aqui na base pra ver se eles... É, eles não me pegam aqui dentro da base, tá? Caramba, que bugado, velho. Eles estão correndo ainda. Deixa eu vir até aqui. Pra ver se eles vêm pra cá. É, eles vêm, tá, galera? Nossa, mas é bugadaço, hein? Ah, tá, pega. Será que dá pra gente fazer um esquema aí pra matar eles atrás da parede? Olha eles dando son... Ah, caramba, mano. Que da hora, tá? Mas eles tiram muito de dano, é, muito de vida, tá, galera? É, eu vou dar uma olhadinha aqui como é que funciona o esquema e tudo mais, tá? E eu volto com vocês aí no próximo vídeo, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês querem que eu traga mais vídeos aí desse jogo. Porque, particularmente, eu achei ele bem legal, tá? E tô com bastante vontade de explorar ele mais, tá? Então, eu espero você no próximo vídeo. Falou! E aí E aí